Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando mais um vídeo aqui com vocês. Eu quero mostrar aqui, já mostrei aí no vídeo anterior, as mangas daqui, né? Essa aqui é a manga coquinha. Essa manga aqui, gente, é uma delícia. Sempre estou falando dela, ou seja, todo ano eu falo sobre ela, né? E é uma manga muito saborosa, que dá para fazer várias coisas com ela, embora que todas as mangas podem fazer várias coisas, né? E essa aqui, quando começa ela a madurar, eu gosto de fazer doce. Esse doce aqui é um doce, para quem não conhece, dá a impressão que é o doce de pêssego, né? Essa cor que fica, não tem nada de corante, é a cor da própria manga que solta, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente fica muito feliz, sim, quando a gente faz. Agora, eu vou ver se hoje eu vou fazer... É... Ai, se eu usar a minha memória, é... Geleia. Hoje eu quero fazer geleia, e vou aumentar mais esse doce aqui, porque com essa calda dá para mim pôr mais aqui. Então, fica um doce muito saboroso, ó. Oi, pessoal, eu terminei de fazer meu almoço. Arroz soltinho, ó. Ele tá assim, porque eu fiz ele na banha, acabei de fritar a banha. E tinham aquelas borrinhas da banha, aí ele ficou um pouquinho moreninho. Mas ele tá uma delícia. E aqui, é carne de panela, só acabando de chegar. Feijão também, feijão cozido da hora, ó. Coloquei... Aqui tem pedaço de carne, de porco. Na mesma, ele acaba de chegar também. Aqui é o torresmo que eu fritei. Esse aqui é a irmã Odélia, fez essa salada aqui para nós, ó. Manga. Manga aqui da chácara. Repolho e tomate. E aí Tchau. 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 A senhora faz todo ano. É para comer com inguísse? Com pernil. Só que o pernil eu faço assim tipo o bique grosso na panela e põe o sarelo e tomate. Que delícia. Só da pica e ele? É, eu já compro lá o... Lá eu peço ao Rogério para tirar mais grosso. Aquele pernil fatiado assim. Que quente. Tchau. Aí eu peço para o Rogério tira mais grosso. Tchau. 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 bem fritinho. E o feijão vai acabar de cozinhar. 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 E vai tentar retornar segunda. E aí E aí E aí E aí E aí Mostra sua mão Mostra Mostra a mão Mostra aqui a mão Olha lá a mão do Sofia Amor Olha a gente mais linda Amor 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 Olha a situação da mão da Sofia Gente, olha Estava brincando contigo Amor 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 Mostra a mão para o pessoal Manda um beijo Amor 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 Gente, olha a mão do seu filho Ai, não Minha mão Amão, amão Ai, não Amor Minha mão Amão Ai, não É mão Amor 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 Amor